Olá, traders. Os dados positivos da economia dos Estados Unidos, que desencadearam o reajuste de ações à medida que os rendimentos dos bônus do governo aumentaram, bem como a diminuição das preocupações sobre o déficit orçamentário da Itália, foram os principais impulsionadores dos mercados acionários globais na semana passada. O SP500 prolongou as perdas 1% na semana passada, uma vez que o aumento dos rendimentos dos títulos tornou os investimentos mais arriscados e ações relativamente menos atraentes. O índice Hang Seng de Hong Kong registrou o pior desempenho entre os principais índices do mercado de ações na semana passada, fechando 4,4% mais baixo. Entre os principais pares de moedas, a maior variação foi registrada no dólar australiano em relação ao dólar americano, caiu 2,2%. O relatório sobre a inflação dos Estados Unidos, que deve ser divulgado na quinta-feira, é o mais importante relatório que os investidores verão de perto nesta semana, depois que o relatório divulgado na sexta-feira indicou que o desemprego caiu para o menor valor em 48 anos. Espera-se que a inflação global caia de 2,7% para 2,4% em setembro, não sendo o declínio suficiente para afetar a postura de aperto monetário da Reserva Federal. As atas da reunião do Banco Central Europeu, DCE, são outro grande relatório que deve atrair a atenção do trader nesta semana, após a turbulência causada pelos planos orçamentários da Itália na semana passada. E, na sexta-feira, JP Morgan Chase, Citigroup e os Wells Franco iniciam temporada de ganhos para os bancos dos Estados Unidos. Por hoje é só, até semana que vem!